Olá a todos, o meu nome é Catarina Carvalho e hoje viemos até Braga para assistir à comemoração do aniversário do armazém da Sofrapa com muitos clientes e animação. Venham connosco! O evento teve como principal atração uma prova de cartes no Cartódromo Internacional de Braga, protagonizada por clientes e colaboradores da empresa. O que significa esta data para a Sofrapa? Esta data significa a comemoração da nossa implantação no Norte de Portugal com a abertura deste armazém de Braga há 5 anos, onde agora pretendemos cobrir a totalidade do território nacional. Muito obrigada! Uma parceria entre as duas firmas que vem ao já uns anos a crescerem tanto de um lado como do outro, estou muito satisfeito. Sim, parabéns Sofrapa pelo aniversário. Penso que toda a equipa está de parabéns pelo profissionalismo, dedicação, competência e amabilidade em que os timings sejam cumpridos. E estamos muito satisfeitos pela nossa empresa, realmente, com os produtos Sofrapa, da equipa Sofrapa. Estamos sempre no timing dos clientes, conseguimos realizar as nossas reparações a tempo, atempadamente. E é uma boa relação mesmo pessoal, não é só comercial, é pessoal. Parabéns Sofrapa! A senhora Menar Merno e toda a equipa, muitos parabéns e até o ano!